Música Uma régua de padronização e eficiência a campo fazem da agropecuária Ribalta MSA um dos projetos mais produtivos e sustentáveis da região do Cone Sul. São 53 anos desafiando os animais da raça Nelore e Nelore Mocho, mais de cinco décadas comercializando genética de ponta, de resultados. Música Essa daqui é a Torama da Safra 2016-2017 preparada a dedo para a 31ª edição do Leilão da Ribalta. Mais uma vez, né, brilhantando a Expo Agro em Dourados. Ricardinho, o que vocês separaram aqui em linhagens? O que a gente pode falar sobre esses reprodutores que eu acho que são uma grande promessa do Leilão, né? É, Isa, essa é a grande promessa do Leilão. A gente luta há 53 anos selecionando o que a gente acha de melhor dentro da raça Nelore. E aqui estão alguns exemplares da melhor edição já apresentada em 53 anos, sem sombra de dúvida, pela seleção Ribalta MSA. Eles são filhos das melhores matrizes da Ribalta. São filhos dos toros mais bem avaliados hoje do mercado, como 7308, Lastro, Truque, Navarro, Gigar, Landau. Os toros hoje de destaque no cenário nacional. Então existe uma heterose muito grande. Eu acho que essa heterose dos reprodutores de fora com a nossa base genética é o grande resultado disso aqui. Inclusive tem todos os filhos dos toros nossos, do Central, que também são um dos destaques do Leilão. O compromisso do criatório é manter a credibilidade que sempre foi marca registrada. Afinal de contas, esses reprodutores semeiam a satisfação dos clientes. Esse ano é uma edição muito especial que a gente, todo ano que existe alguma tecnologia nova, a gente está fazendo para poder estar apresentando o leilão. Essa turama aqui, ela é toda controlada, registrada pela BCZ. Toda ela, pela avaliação do PMGZ, é avaliada pela Embrapa Gene Plus também. Toda ela foi feita a ultrassonografia. Hoje está na moda falar de ultrassom. A gente fez as primeiras ultrassonografias dos reprodutores que vendemos em 2009. E aqui, esse ano, ela vai toda genotipada. É uma turama que vai com uma acurácia muito forte e de confiabilidade para os nossos amigos que acreditam no nosso trabalho e cada vez mais nos valorizam. Entre os destaques, podemos citar Sabiá 6, Fiv da Ribalta, Irmão próprio do reprodutor de central, Sabiá 10, recordista de preço do leilão da Ribalta de 2018. Animal deca 1 no PMGZ, para peso ao ano e musculosidade. No peso ao sobriano, ele é deca 2. No quesito área de olho de lombo, alcançou mais de 93 centímetros e quase 7 milímetros em espessura de gordura subcultânea. Os compradores também ficarão impressionados com Sabiá 2, Fiv da Ribalta. Ele é deca 1 para peso à desmama, peso ao ano, peso ao sobriano, precocidade e musculosidade. raçador que, na avaliação intra-rebanho, se firmou no primeiro lugar para a espessura de gordura subcultânea, com quase 16 milímetros. Quem veio para fazer do seu nome um forte vínculo com os compradores é Elo da Ribalta. E bota Elo, hein? Afinal de contas, é um indivíduo equilibrado, deca 1 para musculosidade e deca 2 para precocidade. Na área de olho de lombo, chegou a cerca de 89 centímetros. E na espessura de gordura subcultânea, apresentou quase 9 milímetros. Uma das novidades dessa edição será o momento Melhores da Safra 2018, onde os neloristas irão disponibilizar 50% do melhor bezerro nelore padrão e do melhor bezerro nelore mocho. Os apreciadores de nelore também terão um aperitivo caprichado de animais de elite. A gente costuma usar aquele jargão fechar com chave de ouro, mas a reportagem de hoje a gente vai fechar mais precisamente com Safira Seis, uma filha da Rubi, matriarca aqui da seleção Ribalta. Ricardinho, o que a gente pode falar? Ela realmente, acho que de todas as Safiras produzidas aqui por vocês, ela é destaque absoluto, né? Com certeza. Essa matriz da Safira Seis é filha da principal doadora acolhida pela Ribalta nos 53 anos de trabalho em seleção em prol da raça nelore, que era a Rubi, filho da Ribalta. Uma reis destaque a nível nacional, recorde de preço no Mato Grosso do Sul por várias vezes. Ela nos deixou seis filhas, não foram muitos, porque ela morreu cedo. E essa daqui é o grande destaque. Nós já tínhamos comercializado as suas cotas ao Sr. Irineu, da Matipar, e ao nosso grande amigo também, Coronel Assis. E hoje nós temos esse desprendimento em disponibilizá-la 100% das suas cotas no leilão agora, no 31º leilão Ribalta. E ela é um exemplar que se destaca também por ter sido campeã progene de mãe e também campeã matriz modelo, ou seja, comprova realmente em seus filhos que ela vem para fazer a diferença na pecuária, né? Com certeza. A Safira foi campeã quando participou das pistas e ela nos deu a grande satisfação dos seus produtos na Safra de 2018 serem os grandes destaques da Seleção Ribalta, MSA. Essa edição, a gente sem desvalorizar as outras, mas eu acho que o rebanho que não apresenta uma edição melhor no ano seguinte ao ano passado, não está tendo evolução genética. Aí não está no caminho certo. Então, isso é a coisa que a gente mais briga com a gente mesmo. E eu fico muito contente como vi que a semana passada ao vir à fazenda e apartar as baterias e formar as baterias, separar os animais que serão os individuais e ver a qualidade da Torama. Nos surpreendeu, me surpreendeu a mim mesmo. Fico muito feliz na hora que vejo isso e posso garantir aos amigos que dia 18 de maio eles vão ver a melhor safra já colhida pela Ribalta MSA. a ver. A ver. A ver. A ver. A ver.